Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula aqui eu vou mostrar como eu cheguei nesse baixo aqui nessa track que eu tô começando agora, comecei faz poucos dias mas já tá bem esticada já Opa E ela começa assim Eu vou mostrar um pouco a ideia desse baixo aqui que eu criei na verdade são vários né e o conjunto deles todos forma esse groove aqui Começando então, o meu kick tá em Ré Sustenido Fiz um baixo normalzão no Serum, nada demais Esse baixo aqui ele tem uma onda Sol porém ela tá com uma curvinha aqui essa curvinha é pra tirar um pouco de low end dela Eu cliquei aqui e reduziu um pouco o primeiro harmônico Você pode fazer também com bend mais menos aqui né Você escolhe bend mais menos Bend mais engorda o bend menos emagrece ou o contrário É que aqui eu usei o flip porque ela tava assim e eu achei melhor flipada Você vê como aqui fica feinho né O envelope aqui eu deixei o de case 150 Ela é full low 24 Deixa eu ver se aqui não deu muita diferença Aqui no envelope de amplitude eu usei 107 milissegundos porque eu calculei o tamanho da nota nesse site aqui 107 milissegundos é 1,16 avos de uma nota a 140 bpm No entanto o envelope do filtro nem sempre vai seguir a mesma Coloquei ele aqui só não tem mais nada Bom e aí a gente começa o processamento com o transex multi ele não tá fazendo nada é um compressor multibanda um expansor multibanda a galera usa pra dar um tapinha aqui mas eu usei pra outro motivo Ah deixa eu desligar o Sonarworks aqui porque ele é do meu fone Ele dá uma engordada né Por que que ele dá uma engordada Aqui eu coloquei 250 1K e 2K Porque ele dá um flip na fase por causa desses crossovers aqui ele dá uma mudada na fase e às vezes é uma mudança interessante Aí eu coloquei um Saturn 2 com o mesmo fim Mais crossovers mais flip na fase e outro um pouquinho de distorção um pouquinho de saturação né Olha a diferença sem esse processamento E o outro transex multi esse sim pra dar um tapinha aqui Na verdade não tá desligado Aí Um pouquinho mais de ataque percebi que esse baixo ele tá com um pouquinho de quando eu olho ele no no multimeter ou até mesmo aqui pode ver que ele tá meio tortinho aqui ó sinal que por alguma razão essas mudanças de fase que a gente fez aí deve ter dado alguma criou algum certo estéreo então vamos lá no multimeter por exemplo ele tá mono tá bem mono só que a gente pode ver que do lado direito ó tá menos 9 do lado esquerdo tá menos 9.1 do lado direito tá menos 9.5 tá com um volume um pouquinho diferente em cada um dos lados aí eu coloquei um utility aqui né só pra forçar o mono detalhezinho que no final das contas faz bastante diferença um compressor com sidechain pro kick na verdade a nota aqui já tá com o velocity então eu tinha feito um base rolling né normal tava assim ó base rolling normal essa nota com o velocity mais baixo e pra funcionar o velocity aqui no serum eu pego o velocity aqui e coloco aqui no volume aí ele começa a funcionar o velocity aqui tá então esse aqui ó o velocity tá em 100 esse aqui essa primeira nota tá em 60 coloquei um proq cortando aqui os graves com linear phase cortando em 37 ganha bastante se a gente for ver sem o lfo2 sem o fabfilter tá batendo menos 9.8 de pico né e com ele menos 9.5 isso é estranho não deveria tá no linear phase não era pra ter aumentado colocar very high que doideira hein enfim eu tinha olhado antes tinha diminuído já mas tudo bem não tem problema aqui no medium mesmo aumentou um pouquinho vamos ver o loops menos 22 menos 21 é aumentou um db ah não tô olhando o compressor pô ah é diminuiu ó sem o compressor o loops tá menos 22 sem o oq com o oq menos 23 caiu um pouquinho vamos ver se aqui tem alguma diferença essa medida aqui é true peak vamos ver menos 11 menos 10 é subiu mesmo e aí eu coloquei um e aí eu coloquei um um eq que eu já não gostei mais vou tirar vou colocar de novo que eu faço no monitor depois vou vir no fone e já tá a diferença tem alguma coisa aqui que eu quero tirar um pouco de harsh de medias aqui né mais grave um elefoto no final fez bastante diferença né o que eu faço no Eu vou deixar sem por enquanto também, pra mais cavalgadão assim. E aqui eu coloquei um PH979, que é um maluco que muda um pouco a fase. Altera a fase, e eu coloco na sequência o correlometer. No correlometer, no sidechain, eu vou colocar o kick. E aí eu vou ver aqui se tá pra cima ou se tá pra baixo. Se estiver pra cima, tá com a correlação de fase legal com o kick. Então o kick tá entrando no sidechain aqui, né? Tá alimentando isso aqui no canal do sidechain. Então, aí eu vou clicar em Force, em Force Mono. E aqui, eu vou escolher o S Left. E ele tava tipo assim, eu acho. Ó, tá vindo muito pra baixo, alguns pra cima. Sinal que tá pra baixo, tá cancelando a fase. Eu vou escolher uma posição aqui. Ó, tá cancelando pra caramba. Que menos cancelou foi essa posição, ó. Eu vou escolher uma posição aqui. E aí A ideia é ficar tudo pra cima Aqui é um delay, né? Ele atrasa um pouquinho Todo jeito tá ruim Aí É É uma melhorada Olha a diferença E aí Eu coloquei outras notas De baixo aqui E onde eu coloquei essas notas Eu apaguei aqui Pode ver que tem umas Aqui que estão tudo em cinza Eu tirei Que foi onde eu coloquei Essas outras Eu peguei aqui um Base Square Do Sample Pack Do Boneless Tá disponível pela PME Que é esse baixo aqui Bem massa Esse aqui, ó Também tá um pouco O voluminho dele Base Square Tá na moda, né? E aí eu peguei esse outro aqui Que é outro também Vou aumentar um pouco O volume dele Isso fica se repetindo É bem importante E aí a gente tem Esse outro B Só aqui Do Pack Do Boneless Também E aí pra não repetir Tá assim, né? Pra não repetir Esse base aqui Eu coloquei um outro Diferente aqui Um reverse E aí ficou assim Vou desligar esses dois aqui Que eles ficam desligando E que não tá pago Vou usar a versão gratuita Do Desse Acho que é do Desse aqui Aí tem hora que ele dá uma desligada E aí Ficou um groovezão massa, né? Vou deixar essa partezinha aqui Só pra você ver Ah, na verdade eu preciso Trocar todo mundo aqui Eu mudei Tchau Tchau Aqui eu mudei Preciso mudar Aí depois tem outro Alphibit aqui Que é o mesmo Não, não é aqui Não, é aqui Preciso dar um trato nele ainda Não tá muito legal ainda 100% Mixagem e tal Mas Queria mostrar mais a ideia do groove aqui De como eu usei vários samples de baixo Junto com o baixo principal Pra criar uns grooves diferenciados Então é isso Tamo junto E até segunda-feira